Todo mundo sabe que a Source 2 será lançada, mas ao mesmo tempo ninguém sabe o que será das skins. Quer dizer, talvez o Gauley saiba, porém ele não pode falar para a gente, mesmo assim ele deixou um sinal e eu captei esse sinal. Antes de ontem, quando perguntado sobre a Source 2 e sobre o que aconteceriam com as skins do CSGO, ele respondeu o seguinte. Muito se falando aí desse Source 2, né, CS 2, Source 2 aí. Cara, você que vai, vocês querem saber de muita coisa aí, né? Cara, assim, vamos ser sinceros, né? Se eu falar que eu não sei de nada, você vai achar que eu tô falando que eu não sei de nada porque eu não posso falar, né? E se eu falar que eu não sei de nada porque eu não posso falar, você vai falar que não pode falar o que eu não posso falar. E aí vai ficar nessa situação, então, mas o que eu vou fazer, tá ligado, velho? Eu vou fazer. Cara, eu não vou vender nada meu e também não vou comprar nada de especial, tá ligado, velho? Então, é meio que um rolê assim. Quando o Gauleis disse que algumas pessoas foram até ele perguntar sobre isso, bem, eu fui uma dessas pessoas. E, mano, a resposta que ele deu na live foi exatamente a mesma resposta que ele deu pra mim. Acredita sim que as skins serão portadas, porém, não sabe de nada. Por isso, não vai vender nem comprar nada. Sei. Fuxicando o inventário do Gauleis, eu reparei aqui que ele comprou sim. E não comprou qualquer esquizinha, não. Ele comprou uma fucking para-cord, aquecimento de aço, porém, blue jam. E sim, ele comprou essa skin depois desse boato aí da Source 2. Isso porque, quando eu venho aqui na Steam dele propor uma troca, essa para-cord que ele comprou ainda nem está disponível. Ou seja, tá aí no Trade Lock de 7 dias. Inclusive, na live de ontem, ele fala dessa faquinha e cita a Source 2. O que ele falou aqui me deixou confiante, de verdade. Eu peguei uma faquinha, garotinho. Eu fiz um combozinho. Deixa eu abrir aqui. Ó, tá pronto, garotinho? Vou botar aqui na tela. Tô pronto. Essa é a cara. Joga na tela. Olha, a cara tá na tela. Ela é linda, ela é linda. Essa tu mandou. Aí a luvinha e a faquinha, ó. Que isso, padrinho. Ficou legal, né? Aham. Ficou legal, não ficou? Ó, se sair no Source 2, vai valer cinco vezes mais. Ah, eu tô achando, viu, velho. Chegar fedendo nesse Source 2, é isso? Ué, uma hora ele não sabia de nada, outra hora ele comprou uma skin. Ah, rapaziada. Vem comigo que eu tenho muita coisa pra falar. Porém, já adianto que o ponto... Na real, tá no título já. Quais skins de CSGO devem valorizar com a chegada da Source 2? Inclusive, eu vou dar um spoiler. Ontem, aconteceu algo inédito no jogo. A AWP Dragon Lore já não é a alpe mais cara do CSGO. Temos uma skin de alpe que ultrapassou o preço da Dragon Lore em praticamente todos os desgastes. E isso tem sim a ver com a Source 2. Porque essa alpe, que agora é a mais cara do jogo, ela reage muito diferente com a luz. Diferente da Dragon Lore. E na Source 2, essa AWP aí... Mano, vai parecer algo de outro mundo. Vai ser sinistro. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop. O site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em reivindicar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, skins que provavelmente irão valorizar na Source 2. Mas antes, é necessário explicar o que a Source 2 irá alterar no CSGO que poderá causar a valorização de algumas skins. Então, pra começar, a Source 2 vai mexer no que dentro do CSGO? O que vai mudar? A Source nada mais é do que o motor gráfico do jogo. O CSGO roda na Source 1, ou então apenas Source, que é um motor gráfico muito antigo, rapaziada, de 2004. A Source 2 já é um motor muito mais recente. E sim, é possível mudar o CSGO da Source 1 para a Source 2, mantendo as skins, mantendo o jogo da forma que ele é. Até porque a Valve já fez isso com o Dota. E quando ela fez isso com o Dota, o jogo continuou o mesmo. Óbvio, mais bonito, mais bem acabado. Porém, com a mesma mecânica, com as mesmas skins, nada mudou. No CSGO, a Source 2 vem com o intuito de melhorar o desempenho do jogo. A ideia é que sendo o motor gráfico mais recente, mais atualizado, você consegue rodar o jogo com o menor consumo de recursos do computador. Ou seja, você vai otimizar o jogo. Então é bem provável que com a chegada da Source 2, mais players sejam capazes de jogar CSGO com configurações gráficas mais altas, sem sofrer altas quedas de FPS. Isso por si só, rapaziada, já é um fator que pode sim influenciar na valorização de algumas skins na Source 2. Porém, a questão está mesmo na iluminação. A Source 2 tem um sistema de iluminação mais avançado do que a Source original. Isso pode tornar o ambiente do jogo mais realista e permitir que a Valve crie cenários mais complexos e detalhados. Além disso, hoje no CSGO existem várias skins que reagem com a luz de maneira que a ilustração gera um efeito único. Um exemplo, a Print Stream. Uma skin que existe para Desert Eagle, M4-1S e USP. A Print Stream é branca e preta. Porém, quando algumas luzes refletem nessa skin, efeitos mais puxados para o rosa, roxo e um azul bem clarinho aparecem e a skin se torna sensacional. Hoje no CSGO você consegue visualizar facilmente esses efeitos. Porém, em algumas posições e situações em específico, esse efeito fica muito mais claro, muito mais extravagante. E talvez com a Source 2, o efeito da skin Print Stream fique mais visível, se torne mais frequente, em posições mais comuns do jogo, enfim. Tá aí uma skin que eu acho que pode valorizar muito na nova engine do CS. Mas cachorro, não existe a Alp Print Stream. Então, qual é a skin que tem potencial para ficar mais chamativa na Source 2 e que inclusive ficou mais cara que a Dragon Lore? Bem, eu estou falando da AWP Gangneer. A AWP Dragon Lore, rapaziada, perdeu seu reinado. Desde que ela chegou ao CSGO, ela sempre foi a Alp mais cara do CSGO. Porém, algum motivo que não sabemos qual é, está fazendo com que a AWP Gangneer suba e suba muito de valor. Prestem atenção nisso. A AWP Gangneer Battle Scare, 5.600 dólares. Enquanto a Dragon Lore Battle Scare, 2.735. Gangneer Wild Warn, 5.580. Dragon Lore Wild Warn, 4.448. Gangneer Field Tested, 6.300 dólares. Dragon Lore Field Tested, 5.000 dólares. Gangneer Minimal Wear, 8.400 dólares. A Dragon Lore Minimal Wear, 7.890. Apenas a AWP Dragon Lore Factory New está mais cara que a Gangneer. Mas assim, uma diferença muito pequena. A Gangneer, 9.730. Enquanto a Dragon Lore, 9.800. Pelo gráfico, eu acho que vai passar. E eu tenho a desconfiança que o motivo é pela forma que a Alp Gangneer reage com a luz dentro do CSGO, diferente da Dragon Lore. A Dragon Lore, numa iluminação muito forte, ela fica uma skin muito mais lourada, muito mais clara. Parece que reflete muito mais luz. Mas a ilustração e as cores continuam a mesma. Já a Gangneer é uma skin RGB. Você pode não ter notado até hoje. Mas a Gangneer tem um efeito RGB. Um efeito RGB sensacional, na minha opinião. Porque ele é delicado, não é exagerado. Tem um ligno como a Dragon Lore reage com a luz no CSGO em comparação com a Gangneer, rapaziada. De verdade. Eu sou fã de Dragon Lore. É uma skin predileta. É a skin que eu sempre sonhei. Não vendo a minha por nada. Porém, eu tenho que admitir que a Gangneer, em relação à forma que reage com a iluminação, ela é muito, muito melhor. A Gangneer, rapaziada, mesmo sendo azul, em alguns momentos, ela até fica meio roxa em algumas partes. É sensacional. E é por isso que, na minha opinião, não só a Gangneer, como também várias outras skins que têm esse mesmo efeito no CS podem valorizar muito na Source 2. Afinal, a Source 2 irá mexer com a iluminação do jogo. Ok, cachorro. Mas quais são as outras skins do jogo que têm esse mesmo efeito? Bem, eu citaria algumas para vocês. A mais nova lançada, a K47 Headshot, a K47 Nightwish, MP9 Stained Glass, ALG, Midnight Lily, MAC10 Discotec, MAC10 Stalker e todas as outras skins RGBs, holográficas. Chame como quiser. Vocês entendem que tipo de skin eu tô falando e é isso que importa. Outro ponto que, na minha opinião, devemos levar em consideração. Eu não acho que o Gauleis pensou nisso ao comprar a K47 Blue Jam ou a Paracord Blue Jam. Porém, ele pode se beneficiar com isso, assim como qualquer um que tem uma skin aquecimento de aço ou uma skin Blue Jam. É o fato que muitas skins antigas do CSGO, incluindo a skin aquecimento de aço, têm uma ilustração de qualidade menor. Elas são mais pixelizadas. Reparem no desenho dessa WP Descarga Elétrica, que pra quem não sabe, é uma das primeiras skins de AWP do CSGO. Reparem que a imagem, eu não sei se é um desenho ou uma foto, enfim... Ela não é tão bem acabada. Os traços não são tão finos. Não parece ser uma skin HD. Isso porque é uma skin lançada em 2013. Outro exemplo é essa AWP Man of War, que é muito mal acabada, rapaziada. Assim, perdão. Os traços aqui, as linhas, digamos que não estão na melhor qualidade possível. Quando comparamos esses desenhos com algumas skins mais recentes lançadas no jogo, a diferença fica muito clara. E talvez, na Source 2, as texturas dessas skins sejam refeitas, ganhem mais qualidade, mais detalhamento. Talvez algumas comecem a apresentar, inclusive, detalhes 3D, porém isso é um pouco menos provável. Enfim, a skin aquecimento de aço é um exemplo de skin antiga. A AK-47 aquecimento de aço e várias outras facas fazem parte da primeira coleção de skins do CSGO. A AK aquecimento de aço chegou na Weapon Case. É uma skin bonita? É. Chama muita atenção? Sim. Principalmente quando tem azul? Vixe. Mas se você for reparar, os detalhes, os contornos, não poderiam. Eles podem ser mais bonitos. E se na Source 2 a Valve trazer uma melhora no acabamento dessas skins, principalmente as skins mais antigas, meu amigo, aí eu vou falar que a faquinha que o Galiz comprou vai ficar muito mais irada, não só a faquinha, como a AK também. E eu confesso para vocês que eu estava querendo vender a minha AK-47 Blue Jam, que assim, é a skin mais cara do meu inventário, vale quase 60 mil dólares. Eu estava quase certo que eu ia vendê-la, mas agora, pensando nisso, eu estou meio balançado. Não sei. Mas fala aí, rapaziada, vocês não acharam estranho esse fato do Galiz? Primeiro dizer que não compraria nenhuma skin, depois aparece com uma nova, né, e não uma skin qualquer, uma baita de uma Blue Jam? Pode ser que não, talvez seja apenas uma coincidência, ou será que indiretamente ele tentou nos passar aí uma mensagem? Enfim, rapaziada. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu e o Rio, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Fá-lo. Tchau. 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 Tchau.